Olá, no ar mais um repórter NBR e as notícias do governo federal. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução dos juros para financiamento da casa própria e o aumento do valor a ser financiado para compra de imóvel usado. Nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem outras informações. Olá, Ney, boa tarde para você. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde a todos. Pois é, Thaísa, a redução da taxa de juros para compra da casa própria é de até 1,25 ponto percentual. Para financiamentos pelo sistema financeiro de habitação, a taxa caiu de 10,25% para 9% ao ano. Nesse grupo estão imóveis de até R$ 950 mil, localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui no Distrito Federal, e de R$ 800 mil no restante do país. Para os imóveis acima desse valor, que se enquadram no sistema de financiamento imobiliário, a taxa caiu de 11,25% para 10% ao ano. A Caixa anunciou também o aumento do percentual do valor a ser financiado de imóveis usados, que passou de 50% para 70%. No caso das unidades novas, o percentual foi mantido em 80%. As mudanças começam a valer a partir de hoje para os financiamentos com recursos da caderneta de poupança. A Caixa informa ainda que disponibiliza R$ 82 bilhões para financiamentos de imóveis só neste ano. Thaís, eu volto com você. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Os cheques de qualquer valor passam a ser compensados em apenas um dia útil. A mudança, que vale a partir de hoje, diminui o tempo em que o dinheiro de um cheque depositado entra na conta da pessoa ou empresa favorecida. A alteração unifica também a sistemática de compensação de cheques, que antes era determinada por faixas de valores. Quase 600 mil trabalhadores conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho com a ajuda do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, em 2017. No período, as contratações realizadas por meio do sistema aumentaram 37%. Mário já foi vendedor, garçom, auxiliar de serviços gerais, mas perdeu o emprego há alguns meses. Mas já sabe onde procuraram a nova colocação. Ele veio ao CINE para uma entrevista e está otimista. Tudo é certo, sim. Até que foi rápido. Tanto que essa já é a segunda, já em um mês. Segunda entrevista já. E Mário tem razão. As contratações realizadas por meio do Sistema Nacional de Empregos, CINE, cresceram 36,7% em 2017, em relação ao ano anterior, e responderam por mais de 5% das admissões em todo o país. Em todo o ano passado, quase 580 mil trabalhadores cadastrados no CINE conseguiram emprego, enquanto que em 2016 foram um pouco mais de 422 mil. O destaque ficou com o estado de Alagoas, com 27,6% das contratações. E o setor responsável por esse desempenho é a produção de açúcar, que ficou com mais de 10 mil das colocações. seguido do Ceará, com 17,5% e o Paraná, com 14,2%. Mesmo com toda essa contratação, ainda existe uma rotatividade de 1 milhão de empregos, ou seja, aqueles que não são ocupados por falta de qualificação do trabalhador. O Ministério do Trabalho, muito preocupado com essa situação, criou uma política pública que é a Escola do Trabalhador, onde vai estar capacitando e qualificando o trabalhador através do próprio site. O curso é totalmente online e após a conclusão do curso, ele recebe um certificado chancelado pela UNB. Para mais informações sobre os cursos da Escola do Trabalhador, acesse o site que aparece na tela. As aulas são gratuitas e não exigem escolaridade prévia. Mais conforto e segurança, sem esquecer das referências locais. O aeroporto de Rio Branco, no Acre, foi entregue pelo governo federal. Para conhecer o novo terminal, embarque na reportagem de Caroline Blaut. Atenção, senhores passageiros. As obras de reforma e ampliação do aeroporto de Rio Branco, no Acre, foram entregues. Com um tamanho três vezes maior do que o original, a capacidade passou de 1 milhão e 300 mil para quase 2 milhões e meio de passageiros por ano. Já teve uma mudança da outra vez que eu vim. Eu viajei em dezembro, já está bem melhor, já está livre aqui a sala. Eu achei bem legal, está bem confortável, bem moderno. Ampliação das salas de embarque e desembarque, mais estandes para check-in, nova esteira para restituição de bagagens. Foram disponibilizadas ainda quatro lojas para locadoras de veículos e salas para órgãos públicos. Além disso, o comércio dentro do aeroporto aumentou e conta agora com três lojas e dois quiosques, que geram empregos como o do jovem Antônio. O rapaz, que era lavador de carros e agora é vendedor no aeroporto, tem um desejo. Que cresça mais e mais, que haja mais oportunidade para trabalhar para os outros, não só para a gente. E é o som da natureza que os passageiros são recebidos no terminal Plácido de Castro. Isso porque as áreas internas e externas do aeroporto receberam um desenho arquitetônico especial. Os pilares na entrada imitam árvores e o forro tem desenho inspirado nas águas dos rios locais. Tudo para lembrar da identidade regional amazônica. Com mais de dois quilômetros de extensão, a pista de pousos e decolagens também recebeu investimentos. Toda a pavimentação foi refeita. Houve substituição do sistema de drenagem e construção de novo balizamento noturno. Tudo para aumentar ainda mais a segurança. Foram destinados 178 milhões de reais para a reforma, como parte do Avançar, programa do governo federal que retomou mais de 7 mil obras inacabadas em todo o Brasil. É uma obra que vai integrar o estado do Acre com todo o Brasil. Possibilita que pouse aeronaves internacionais, todas as aeronaves de todos os pesos. No Acre, o programa Avançar contempla 29 projetos, com previsão de investimentos de 147 milhões de reais até o fim do ano. Está de parabéns o governo federal, está de parabéns a iniciativa da Infraero. O aeroporto é um aeroporto, hoje, que podemos dizer que é um aeroporto de nível internacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.